Há pelo menos seis meses eu estudei muitos problemas de Nova Iguaçu e o problema da enchente foi um, Nova Iguaçu tem um cidadão chamado Vicente Loureiro, que hoje é funcionário do Estado, mas é um cidadão iguaçuano, é uma assumidade no que diz respeito ao urbanismo, a infraestrutura, a mobilidade, um estudioso, foi subsecretário, conhece Nova Iguaçu como poucos cidadãos e é uma pessoa que como cidadão poderia ter sido mais usado por esse atual governo. Eu sei ser prefeito, eu procurei, falei, Vicente, qual a maneira que se tem para acabar com a enchente? Não dá para ver mais o povo todo ano sofrer, entra ano e sai ano e o povo sofre, perde tudo quando não perde a vida. E ele falou, Tuninho, vou te levar no doutor Paulo Canhedo. Quem é doutor Paulo Canhedo? É um diretor da COP, a COP é uma instituição da UFRJ das mais respeitadas no Brasil e no exterior, faz projetos, vários projetos de engenharia e doutor Paulo Canhedo é um engenheiro hídrico e ele tem o projeto de solução da bacia do Rio Iguaçu, como também teve do Sarapuí que foi feito, que melhorou aquela região lá. Ele tem aqui há 17, 18 anos em Brasília. No PAC-1, o Lula já mandou um pedaço de dinheiro para ser feito. Fizeram uma parte, mas abandonaram. O Estado abandonou. E a solução passa por aí. E o doutor Paulo Canhedo me explicou várias coisas. Falou, Tuninho, hoje está lá o projeto que devido às evoluções da cidade, atrapalhou um pouco. Então tem que ter mais alguma coisa. Mas aquilo já resolve 70% das enchentes na cidade. Está parado lá em Brasília. É só alguém catucar. Porque 70% para quem praticamente hoje não tem nada já é muita coisa. E aí eu fui atrás disso. Liguei para o Lindbergh. Lindbergh está na Secretaria das Cidades. Tem que fazer sair do papel, tem que fazer sair do papel, tem que fazer sair do papel. Tem que fazer sair do papel. E o Lindbergh conseguiu. Semana retrasada, o Lula anunciou o PAC-3. Sim. Eu estava lá em Brasília com o Lindbergh.